Quem eu vou chamar, pode querer se arrepender Fim, fudeu, carro do terror apareceu Fim, fudeu, carro do terror apareceu Fim, fudeu, carro do terror apareceu Quem eu vou chamar, pode querer se arrepender Fim, fudeu, carro do terror apareceu Fim, fudeu, carro do terror apareceu Quem morreu, meu amor, pode querer se arrepender E fudeu, galo terror apareceu E fudeu, galo terror apareceu E fudeu Vai, 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 porra, vai Queimando, pode que se arrependeu E fudeu, galo terror apareceu E fudeu, galo terror apareceu